Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Já Sei JTS e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando em como utilizar um recurso muito interessante da linguagem que são os parâmetros variáveis. É possível você passar uma quantidade indefinida de parâmetros para uma função em JavaScript. Isso é mais uma ferramenta muito legal presente na linguagem. Então para mostrar isso eu vou criar uma função aqui chamada montar frase para a gente exemplificar bem como isso funciona. Sem parâmetros mesmo e aqui eu vou criar uma variável chamada frase vou inicializar ela aqui com vazio, vou criar um laço aqui for não se preocupe com o código ainda que eu vou explicar. E aqui eu vou utilizar essa variável frase vou concatenar com esse argumentos .length .length não i né, que é o meu contador aqui do form né, e o que essa função faz pessoal? Praticamente ela cria uma frase né, de acordo com as palavras que tem nela aqui como parâmetro né, de acordo com o parâmetro que eu irei passar né. Então vamos executar essa função aqui né antes de tudo eu tenho que fazer o retorno né, retornar essa nova frase e vou aqui um detalhezinho né, só para ficar um pouquinho mais legal aqui colocar um espaço né, e nossa função ela está pronta né, montar a frase e vamos executá-la aqui vou passar dois parâmetros né, vou aqui executar e veja que imprimiu aqui no console né, olá tudo né ah, você está pensando, ah, nada fora do normal né, de toda linguagem né mas e se eu quisesse passar mais de dois parâmetros né se eu quisesse colocar aqui por exemplo olá tudo bem, e uma interrogação por exemplo eu vou aqui executar novamente vou limpar aqui primeiro, executar de novo para você ver e funcionou também ah, mas isso é muito pouco né, eu quero uma frase maior né então eu vou colocar aqui um um trava-língua por exemplo né vou limpar o console, agora eu vou executar você vê que funcionou também né, isso mostra que eu posso executar uma função com quantidade indefinida de parâmetros né, eu posso chamar uma função com quantidade de parâmetros de forma diferente para cada chamada né você vê que na primeira eu utilizei apenas dois parâmetros, na segunda eu coloquei quatro parâmetros na outra eu coloquei uma quantidade maior de parâmetros e funcionou né não teve nenhum impeditivo para executar o código né o que que acontece pessoal, no javascript existe essa palavra reservada aqui chamada arguments né, e o que que esse argument é na verdade ele é um vetor né, ele é um vetor, ele é um array né, onde ele armazena todos os parâmetros é daquela função né, que são passados para aquela função né, então ele meio que quando eu passo os parâmetros né e chama a função ele cria um array com esses parâmetros né, cria uma coleção e nós conseguimos aí acessá-lo né isso é muito interessante né, você pode criar aí funções adaptadas para a quantidade de parâmetros indefinidos né, infinitas aí né e o javascript permite isso né, graças a essa palavrinha aqui chamada arguments né e você vê que eu não passei nenhum parâmetro né, na chamada da função né o javascript é uma linguagem muito permissiva né, algumas coisas pode ser bom, dependendo do caso ou ruim né vai depender aí do que você vai trabalhar, mas é isso pessoal, espero que você tenha entendido né como que funciona esse recurso na linguagem né, de parâmetros variáveis e até o próximo vídeo